De onde tu vem, Aurélio? Porque eu não te conhecia, né? Eu te conhecia hoje, como é que... De onde que vem o Aurélio, assim? De onde surgiu o Aurélio? Da bucema da mãe dele. Surgimento do Aurélio. Vim do grego bu mais seta... Que significa Aurélio. Aurélio. Brincadeira de Moçambique, na Zona Centro, Tete. E é isso, estou aqui. Mas como é que tu... Não, tu vem de lá, mas como que tu chegou no Brasil? Ah, para eu chegar no Brasil, foi... Deixa eu começar do princípio, né? Isso, isso, isso. Também não dá para começar do final. Sim, eu comecei a fazer vídeos. Primeiro foi vídeos de tutoriais. Daí, não vingou, também fazia. Porque eu gostava, né? Gosto ainda. Pô, tu perguntou um bagulho para ele estar cagando, me beijando no celular, cara? Não, não, não. O que eu estou fazendo é... Eu estava querendo ver ele conversando. Eu ia tirar uma foto dele e divulgar. Falando assim, O Aurélio está falando sobre a vida dele. E você simplesmente interrompeu. Eu interrompi tudo. Beleza, então. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Primeiro foi tecnologia. Daí, mudei para vídeos de reação. Fiz reação de trap e tal. Daí, cheguei a mudar também para... Quando eu fiz reação de trap, fiz um vlog. Onde saiu, o pessoal começou a dizer, nossa, como assim? Aí não tem asfalto. Que porra de país é esse? E teve um vídeo do meu primeiro pagamento do YouTube. Eu fui e não consegui levantar. Só que eu falei no vídeo que, nossa, hoje não consegui levantar o dinheiro, sacar, né? Não consegui fazer o saque porque tem uma bicha enorme. Só que bicha lá em Moçambique é fila. Fila. Igual o Brasil. Nossa, os brasileiros começaram a... Tacar o pau aí, Arachá. Daí onde eu... Tacar o pau. Não nesse sentido que você gosta, né? Eu gosto. Eu gosto. Tacar o pau. Ya que fala. Ya. 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 Ya é tipo... Sim. Sim. Beleza. Ya. Sim. É mais ou menos isso. Então, parei onde mesmo? Tu parou na bicha gigante. Ah, sim. Foi na bicha gigante daí. Parou na bicha gigante. Foi sobre isso aí. Daí muita gente começou a comentar. E eu vi aquela oportunidade de criar conteúdos em relação a culturas, né? Essas coisas diferentes, assim. Aí fui criando, fui criando. E sempre falava que tinha esse desejo de um dia visitar o Brasil em 2025, que era a minha meta. Só que apareceu um amigo, um inscrito brasileiro, né? Ele me disse, cria vaquinha para você vir para o Brasil. Eu disse, que porra de vaquinha é essa? Gosto de agricultura, assim. Mas será que uma vaca dá para comprar passagem aérea? Daí o cara me explicou que não, não era nesse sentido. Era no sentido das pessoas angariarem fundo. Daí eu fazia minha viagem. Fui gravando vídeos. Primeiro eu não aceitei. Só já em 2020, onde eu falei para ele, criou em janeiro. E 2021, quase no final de setembro, assim, completei e peguei tudo, vim para o Brasil. Basicamente isso, de uma forma resumida. Você está aqui há, tipo, mais ou menos quanto? Oito meses já. Oito meses, né? Oito meses. Vai fazer já quase um ano, né? Pretendo fazer um ano, se tudo der certo. Quase brasileiro já. Já foi até roubado no Rio, pô? Ah, já. Não, mas para ser quase brasileiro, acho que tem que fazer oito anos num país, oito ou seis anos num país. Para ser nacionalidade brasileira ou se calhar americana. Autorização de residência? E, ah, tem que ser, tipo, tem que viver no país durante oito anos ou seis anos. Depende, depende. Só para eu entender aqui, você pegou o que eu falei e analisou literalmente. Não, mas a ideia não é essa. Mas português é assim mesmo, né? Né? O que é português? A língua portuguesa não é assim. Ah, tem que falar português, tipo, a língua portuguesa. Pensei que você ia falar que eu sou português. Não, não, não. Qual é o problema de ser português, cara? Eu não tenho nenhum... Por que que tu ficou ofendido dele falar que tu é português? Não, eu não tenho problema nenhum. Você que tá colocando a palavra na minha boca. Eu não tenho problemas com Portugal. Vocês é que tem, que dizem supostamente que Portugal roubou o vosso ouro, né? Se bem que eu nunca vi o ouro aqui, mas enfim, vocês é que dizem. Portugal também colonizou Angola, então... Moçambique também. Moçambique também, né? Sim. O que é que roubou em Moçambique? Ou seja, nós três aqui estamos putos com Portugal, né? Eu não tô, mas o que é que Portugal... Primeiro roubou em Moçambique, basicamente, primeiro fez aquela toda história de colonização. Primeiro chegaram como se fossem uns caras legais. E aí, beleza, que entraram depois, onde começaram a fazer comércio de escravo e tal. Isso vai ser bem escroto. Aula de história aqui. Não, mas é preciso ter aula de história. Não, não, mas tipo... Então, só pra contextualizar, né? Tipo, da onde começou? Vem de Moçambique, vem da Angola. Onde que foi o começo de tudo? Eu? Pra mim ou pra ele? Não, não, não. No começo da história, assim, de onde que... Quem colonizou quem e tal. Ah! Isso é história, Maicon. Ah, tá. Então não vamos falar sobre isso. Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. É tipo, vocês sabem mais dos Estados Unidos do que de Angola, que pra mim é uma falta de respeito. Isso é um absurdo mesmo, porque assim, eu realmente não sei porra nenhuma sobre vocês. Por isso que eu tô curioso pra saber, entendeu? Aham. Pô, tu sabe o que é isso aqui? Tipo, é que tipo... É pão-covo. Qual que é a diferença? Meu Deus, isso é pão-covo. Olha isso. É pão-covo. Não, mas olha, é sério. Nossa, pão com coisas brancas em cima? É make. É Angola, não tem. Como é que eu não vou assustar? Olha, desculpem pra quem Angola não tá assistindo, mas... McDonald's, eu só vejo nos filmes, então, porra. Posso comer? Fica à vontade, cara. Não, não vou comer agora. Não, mas é pra isso, né? Não, vou guardar pra Itália quando ele noteu. Podem trazer outro? Eu vou colocar na estante, no meu museu. Nós notemos, né? Moçambique, assim, pra vocês verem o nível de ignorância. Eu realmente sou ignorante nesse sentido. Em vários sentidos, mas nesse também. Vocês ficam... Angola fica muito longe de Moçambique? Não, acho que não. Nem tanto. De Angola, provavelmente. Não? Divorção, mais ou menos, quatro horas. Tá. As coisas lá funcionam muito diferente, porque, por exemplo, se eu for pro Uruguai, não vai ser tão diferente assim. Se você sai da Angola e vai pra Moçambique, é muito diferente. Vocês já visitaram esses países? Não, não. Ele já foi pra Angola, né? Não, nunca fui pra Angola. Pra você chegar aqui no Brasil, passar tão... Etiópia. Não vós pra Angola? Não. Pensei que a escala seria Moçambique, Angola. Normalmente é assim, né? Sim, sim. Eu nunca fui pra Moçambique. E moçambicano, vocês moçambicanos... É tipo, Moçambique é, se calhar, tipo, Argentina e Brasil. Vocês sofrem muito bullying com os angolanos por conta do vosso falar. O português dele é diferente do nosso. Bersa também. Eles falam... Eles falam arroz. Sim. Fala o quê? Arroz. Arroz. Enquanto vocês, é arroz. Arroz. Sim. Pra nós é arroz. Eles falam com um R. E... Nós em Angola, abusamos muito quando eles falam... Abusar, pô. Vocês abusam dos caras? Como é que é? Cara, é quase como se fosse São Paulo e Rio de Janeiro, só que... num nível diferente, né? Sim, sim, sim. Moçambique e Angola é mais ou menos assim. Exato. Tem uma... Não é uma treta no sentido literal, assim, de... Nossa, eu odeio angolano, angolano, odeio moçambicano, não. Mas tem um pouco se zoam muito, né? Como nós chamamos lá, se gozam muito. Que é gozar, abusar. Ah, que gostoso, cara. Vocês já se gozaram hoje? Não, é nossa primeira vez a se ver, pessoalmente. Foi a primeira vez. Mas depois daqui a gente dá um jeito. Né? Até já convidei pra eles aí. daqui, depois daqui. E onde? McDonald's? Pra levar mais uma estátua. McDonald's tá comendo já, vai no Burger King, pô. Também não conheço. Então? Nunca vi, nunca vi. Lá, sabe, que eles vendem hambúrguer. Já viu hambúrguer? Tô vendo aqui, primeira vez. Essa caixa assim, vou levar, vou levar em Angola, vou começar a falar, olha, vocês nunca viram! McDonald's! Ele tem que ficar quanto tempo aqui no Brasil, cara? Olha, eu não sei. Não sei, sinceramente. Não sei, não sei. Vim sem saber quanto tempo eu vou ficar aqui. Se tudo correr bem, porque eu vim pra trabalhar e tentar mudar a vida da família e tudo mais. O que a tua mãe falou de tu vir pra cá, cara? não fuma, não bebe. Anda com a pessoa certa, tu anda com o Maicon, né? Pessoa certa já, primeira coisa. Mas, já, disse só pra ter cuidado, porque, querendo ou não, a mídia brasileira mostra uma realidade do Brasil muito errada, tipo, assalto. Toda hora assalto, 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 assalto. Toda hora. Bom, tem pra caralho mesmo. Tem, né? Tem. Só que ela é bem, bem mais... Lá parece ser muito pior do que realmente é. Toda hora. Isso me traz um questionamento. Como tu chegou aonde tu tá, assim? Como tu chegou de estar vivendo normalmente, assim, e começar a pensar, eu quero fazer vídeo pra internet, eu quero ser youtuber, assim? Tem uma ferramenta pro cara trabalhar que não tem direito lá no país dele, que é a internet, e ele foi trabalhar com a internet. Não dá pra entender, né? Não, de direito nós temos, mas nem todo mundo consegue ter, porque é realmente muito caro, é bem caro, mas... E uma coisa também, lá em Angola tem internet ilimitada? Acho que... Ah, temos. Ilimitada? Temos. Temos. Mas é caro. Caro pra caralho. É caro, é caro. É aquela diferença que nós falamos sobre o salário mínimo, porque, tipo, era 25 mil quanzas, internet é 19 mil quanzas. Só pra você ter mais ou menos essa noção. Eu não sei quanto é que é convertendo em reais, mas eu acho que chega a uns 200 reais. Pra continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o PodCortes depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. Renews underline oliveira 1995 arroba outlook.com Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigado por você ver esse vídeo até o final e tchau. e tchau. E tchau. e tchau. E tchau. Amém.